Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta Não play Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Empina, empina bunda, joga Saracimados, maloca Saracimados, maloca Empina bunda, joga Saracimados, maloca Empina bunda, joga Saracimados, maloca Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Vem chamar no dia teu homem Sustenta, sustenta No palco, te come Sustenta, sustenta Sustenta, sustenta No palco, te come Sustenta, sustenta Sustenta, sustenta No palco, te come Vem novinha, cê tá na sua fada É loki que só retanha Meque, 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 meque trefe Na bunceta da piranha Meque, meque, meque trefe Na bunceta da piranha Não play Não play Não play Vai 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 Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Empina, empina a bunda, joga Sai em cima dos maloca Vai Empina a bunda, joga Vai Empina a bunda, joga Vai Vem novinha, vem pra cá Que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder Vem tomar no dia teu homem Sustenta, sustenta Sustenta, no palco te come Sustenta, sustenta Sustenta, sustenta No palco te come Sustenta, sustenta Sustenta no palco te come Vai novinha, sentando sua fada É loco em que se arrepanha Meque, meque, meque trefe Na bunceta da piranha Meque, meque, meque trefe Na bunceta da piranha